Música 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 Me diz amor como é que vai ficar Teu coração Seu amor Seu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Teu coração Teu amor Seu calor Sem teu carinho Na solidão Vamos examinar o arrepio Tudo é pra um gatinho Se você é amor Vamos imaginar o arrepio Se você é amor Quando me derrubou Quando me derrubou Se você não me sabe Não faça isso Meio de brincadeira Que a saudade vai soar Me diz amor como é que vai ficar Teu coração Teu amor Seu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Teu coração Teu amor Seu calor Sem teu carinho Na solidão Eita Eita Gostou Vamos lá Altinho Fala seu altinho Caralho É bom Exaterno Quanto tempo exaterno Eita 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 Love Eita 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 Eira E a princesa, o senhor e a maladeira Pra ir mais alto vai ter que soar E a princesa, o senhor e a maladeira A vergarra, a ceia, seu rio, o que é ar E a princesa, o senhor e a maladeira E a morrisa, o senhor e o senhor e a maladeira E a princesa, o senhor e a maladeira Amanhã ela para a porta da porta E a princesa, o senhor e a maladeira E a princesa, o senhor e a maladeira A natureza, a nossa empresa Segue sem contraste E essa hora realmente chegará Se a veste não Olha só ninguém vai subindo a maladeira Seja princesa, o senhor e a maladeira Pra ir mais alto vai ter que soar Tchau! 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 Tchau!